E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vim ensinar vocês a como tá ganhando 2 Limited do GC O item número 1 é esse, é gratuito tá? O número 1 é esse, 500 cópias E o número 2 é esse daqui, tem 200 cópias Esses itens já lançaram há algum tempo, tá bom? Então não tem tantas cópias assim, pelo menos desse Esse daqui tem bastante ainda, tá bom? Vocês ganham esses itens nesse mapa, link tá na descrição Pra ganhar os itens galera, vocês tem que jogar o jogo e ganhar ponto Tá bom? Cada um custa uma certa quantidade de ponto Esse aqui com 50 mil pontos E esse aqui com 25 mil pontos Existem duas maneiras de ganhar ponto A primeira maneira é você vindo aqui, ó Vocês começam ali, é só vocês vim aqui Vim nesses teleportes aqui Aqui tem um tempozinho Na hora que acabar vai começar aí um mini jogo E aí você tem que derrotar o boss, tá bom pessoal? Derrotando o boss, você ganha uma certa quantidade de pontos, tá bom? E vocês tem que fazer isso com o amigo Porque senão vai demorar muito Porque o boss tem um pouco, né? De vida, então sozinho demora um pouco E a outra maneira de ganhar pontos Eu não recomendo tanto Porque você tem que vir aqui nesse daqui E teleportando pra outros minigames E completando missões em outros minigames, tá bom? Que aí vocês vão ganhar conquista, tá bom? E aí com essas conquistas vocês voltam aqui E vocês ganham ponto Eu fiz na minha outra conta E pelo que eu vi, cada conquista que você faz É em outro mapa, ganhando a missão Em outro mapa, ganhando a conquista Voltando aqui É 100 de moeda, tá bom? Agora do boss deve ser muito mais, tá bom? Porque os itens custam muito mais É só vocês irem nessa área aqui, ó Porque aqui tem teleporte pra 10 jogos, tá? Minijogos Tem aqui Todos eles, aí é só você ir perto E vocês vão, né? Teleportar, tá bom? É muito simples, é fácil E aí na hora que vocês tiverem os pontos necessários Que vocês conseguem ver aqui nesse cantinho Vocês voltam lá no início E aqui vocês interagem, né? Com o item que vocês querem comprar E aí você vai interagir E aí vai comprar o item Vai aparecer pra vocês Comprar o item, né? Vai gastar suas moedas Você compra E vai ganhar um desses dois itens, tá bom? Então galera, esse foi o vídeo Eu vou ficando por aqui E nós se vêem então no próximo vídeo E aí